Oi gente, tudo bom? Começando mais um vlog aqui pra vocês. Hoje estou gravando com a câmera, né? Eu tenho tido o costume de gravar com o meu celular, mas hoje eu resolvi gravar com a câmera porque eu vou fazer uma gravação com o celular e aí eu queria mostrar um pouquinho pra vocês do bastidor, então eu falei, ah não, vou gravar esse vlog com a câmera. Enfim, vou mostrar pra vocês hoje meu dia, hoje é segunda-feira, a minha casa tá assim ó, uma zona e eu sempre falo pra vocês que quando tem gravação, essas coisas assim, eu faço muita bagunça. Eu sou uma pessoa que tem uma facilidade muito grande de bagunçar a casa, mas ao mesmo tempo também sou uma pessoa que não suporta o bagunça e gosto das coisas super organizadas. Hoje eu acabei de postar lá no meu Instagram um reels bem bacana com a Carmed, né? Que é a Carmed Fini, que foi esse reels aqui, olha, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês esse aqui, olha. Boca dos hidratantes labial não ia ficar de fora de testar a novidade da Carmed com a Fini. Foi muito difícil. Eu gravei ele no domingo, gravei ontem, né, no domingo hoje é segunda, queria muito compartilhar com vocês assim essas gravações, mas como eu tenho gravado pelo celular e feito os views pelo celular, acaba não dando, né? Deixa eu compartilhar com vocês algo que eu compartilhei agora lá nos meus stories, que eu acho que é super válido postar, colocar aqui no canal também e mostrar pra vocês. Eu sou uma pessoa, como eu gravei o Carmed Fini, né, e é o hidratante labial, ó. Tô com ele. Ele é em color, né, e eu gosto muito dele. Eu fiz uma rotininha bem simples hoje da manhã, lá no meu Instagram. Passa lá no meu Instagram, gente, que é Jevas Concelos, vou passar aqui na tela pra vocês. E aí eu tenho usado esse produto aqui, que ele é um stick aqua hidrapreenchedor, né, é pra todo tipo de pele, tem hidratação em multicamadas, prevido envelhecimento da pele, bioestimulador de colágeno e ácido hialurônico. É da Biomarine, eu recebi no Estética em Rio, tenho usado, assim, já tem uma semana. Eu uso de manhã e à noite e tenho gostado bastante, porque eu senti que deu uma diminuída aqui nas minhas linhas de expressão. Eu tenho muito aqui bigode chinês, aqui, assim, eu senti que deu uma amenizada bem significativa só nessa primeira semana que eu tenho usado. Mas o que eu queria falar pra vocês é sobre hidratante labial. Eu tenho os lábios muito ressecados, eu tenho preenchimento, tá, gente? Eu fiz, tem um ml só na minha boca, já tem um ano que eu fiz. Não refiz, né, não coloquei mais nem nada. Só que eu tenho os lábios muito ressecados. E aí eu sou a louca dos hidratantes labial. Então eu tenho um, dois, três... Na verdade, só tenho cinco aqui. Cinco? É, só tenho cinco aqui porque os outros quando eu não gosto eu vou me desfazendo. Então os que eu tenho aqui são os que eu realmente uso com muita frequência e que eu gosto. O primeiro, né, que eu tenho pra mostrar pra vocês... Vou virar a câmera porque fica mais fácil de mostrar. Ó, eu coloquei todos aqui, né? O primeiro que eu tenho pra mostrar pra vocês é o manteiga de cacau, né? A manteiga de cacau todo mundo conhece. Esse aqui, gente, eu uso muito. Ó, tá bem no fim já. Eu gosto da manteiga de cacau, gente. Eu acho muito bacana, né? E assim, salva, tá? Eu gosto. Esse aqui me salva naquele dia de inverno, assim, super forte, super frio. Uso ele. Outro que eu tenho aqui que eu gosto bastante é esse daqui da Ruby Rose, gente. Que é um palma hidratante labial. Esse aqui me lembra mais um molinho, sabe? Então eu gosto muito dele, muito. Quando os meus lábios estão muito ressecados mesmo, eu sempre passo ele assim. Eu sinto que ele dá uma boa hidratada, tá? Esse da Nivea eu já testei vários. E eu confesso que eu gosto muito mais desse daqui, que é o Amora Shine. Porque deixa meus lábios com uma corzinha, ó. Ele tem um tonzinho. Deixa eu abrir aqui. Olha, tem um tonzinho assim. E ele, né, deixa esse tonzinho bem bonitinho, bem rosadinho, assim, na boca. E eu gosto de usar ele, gente, principalmente quando eu não tô afim de passar batom. Sabe? Eu uso isso aqui muito. Eu tenho estoque disso aqui. Estoque mesmo, gente. Esse aqui é favorito de vida. Já até deixei aberto aqui pra poder mostrar pra vocês. Esse daqui, gente, são os meus dois mais recentes. Esse daqui é um da Vult. Ele deixa, gente, uma cor bem rosinha, bem sutil na boca, tá? Nada comparado ao Amora Shine, não. Mas ele tem um poder de hidratação muito bom. Tenho gostado. E esse aqui, que é o Carmed Fini, dentadura. O Carmed lançou o Dentadura, Beijinho e o Bananinha. O Beijinho é o único que tem cor, tá? Os outros dois, esse aqui de dentadura e o outro, são transparentes, né? Em color, mas tem o efeito Gloss. Tenho gostado bastante de usar ele, tá, gente? O meu já tá bem gastinho, porque eu já tenho usado real, real, desde quando eu comprei. Então, olha, gente, fica de indicação pra vocês aí, tá? Sobre os meus protetores labial, sabe? Hidratante labial que eu gosto. Esses são os que eu mais uso mesmo, que eu mais gosto. E são super aprovados por mim, que tem os lábios super, hiper, mega ressecados. Preciso urgentemente comprar alguma coisa, né? Ou um negocinho pra colocar aqui em um móvel, porque eu não suporto bagunça. E eu sinto que isso aqui tá super, hiper, mega bagunçado, né? Por mais que esteja tudo guardadinho, bonitinho, eu sinto que tá uma bagunça. Porque eu não gosto de muitas coisas assim, sabe? Expostas. Não gosto mesmo. Aí, só que é o que tá tendo no momento. E se é o que tá tendo no momento, tá funcionando no momento. É assim que vai ficar no momento. Ai, gente. Aí, ó. Meus produtinhos aí de skincare. Quando sabe um dia eu mostro pra vocês detalhado. Como eu falei, hoje é segunda-feira, né? A Nícola está na escola, são 10 e pouca da manhã. São 10 e 10 da manhã, horas iguais. Ai, gente, eu tenho um negócio de horas iguais. Eu sempre vejo horas iguais. Hoje eu tenho uma gravação pra fazer, né? Eu quero fazer ideias de looks de festa junina. Julina, na verdade, né? Com looks que vocês podem ter em casa, de improviso, sabe? Sem precisar alugar, nem nada disso. Eu sei que ainda vai acontecer algumas festas, né? Não acabou no mês de junho. Sempre fica em junho, julho. Às vezes tem até Augustina, que os outros falam. Então, vou separar alguns looks aqui. E vou arrumar essa zona aqui que está a minha cama. O batuque aqui está acontecendo, né, gente? Mas eu estou aqui guardando as coisas. E olha, eu troquei a capinha do meu telefone. Estava rosa. E como a gente começou o mês, eu estou trocando todo mês, né? E aí, o mês passado eu usei rosa. Aí, esse mês eu vou usar branca. A probabilidade disso aqui ficar encardido no final do mês é grande, né? Porém, é o que temos. Peguei essa roupa aqui, gente, que eu quero gravar o vídeo. Na máquina de lavar. Está super molhada. Eu vou passar um ferro. Super molhada não. Está gelada, sabe? Molhada. Tipo, não está molhada. Mas está gelada, tudo molhada. Vocês entenderam, né? Vou passar um ferrozinho nela para poder secar. E eu gravar o vídeo. Acabei de ficar naqueles dias, gente. Que emoção. Não estava esperando. Na verdade, estava, né? Na verdade, eu tenho um aplicativo. Que é o aplicativo Maia. Que é onde eu acompanho, né? E aí, eu esqueci de acompanhar esse mês. Né? Aí, ele apitou lá. Aí, eu vi. Que era para descer amanhã no caso. Mas, às vezes, sempre desce. Um dia antes ou um dia depois, né? Eu já sempre fico programada. Só que, dessa vez, eu não estava programada, né? E aí, vem um dia antes. Estou dobrando aqui as coisas. Aí, vou fazer meu cabelo. Estou querendo fazer umas trancinhas. Já sei a música que eu vou colocar no Reels. Né? É um dos meus que eu vou postar na quarta-feira. Eu não sei que dia esse vlog vai estar ficando ao ar para vocês. Né? E eu tenho que fazer a introdução do vídeo do banheiro da minha mãe. E o final. Mostrando para vocês como... Como está lá, né? Que ela deu uma modificada no banheiro. Está fazendo uma mini reforminha no banheiro. Fez, né? Na verdade. Falta ainda colocar blindex. Essas coisas assim. Mas já está... Já está ok. Aí, como o blindex vai demorar para colocar um pouquinho. Porque nem mandou fazer ainda. Aí, eu já deixo gravadinho mostrando para vocês os antes e os depois. E quando ela resolver colocar o blindex, que não vai ser agora, eu mostro para vocês também. Bom, dobrei as coisas aqui igual a minha cara. Está literalmente igual a minha cara. Meu notebook está em cima da cama. Vai ficar porque eu tenho mais edições para fazer. E, enfim. Está bom. O que eu pude organizar aqui, mais ou menos, eu vou organizar. Agora, eu vou passar a roupa. E já está aqui separada aqui, ó. O que eu vou usar. Vou usar essa vermelha. Vou deixar em cima da cama. Essa vermelha. Vou aproveitar e passar tudo. Essa aqui. A que eu usei na festa. Que é essa daqui, ó. Que eu vou passar. A calça também vou deixar ali. E acho que eu vou usar essa daqui também. Né? Então, eu vou usar todas essas. Agora, eu vou pegar as partes que eu vou combinar. Né? Para poder gravar o Reels. Já passei a roupa, gente. Aí, agora, eu coloquei minhas maquiagens aqui, ó. Na cadeira. Estou aqui de frente ao espelho. As roupas estão penduradas aqui, ó. Para poder fazer as gravações. Vou fazer minha maquiagem, né? Minha maquiagenzinha bem simples. Quando estiver pronta de maquiada, já. Eu mostro para vocês. Mas aí, eu estou querendo fazer umas tranças no cabelo. Alguma coisa assim para... Lembrar da minha festa junina e tal. Se eu for fazer, eu mostro para vocês. Eu estou com um balme na boca. Olha, gente. Fiz esse penteadinho aqui, ó. Botei para trás e fiz uma trancinha aqui. E uma aqui. Passei um batom vermelho, mas acho que eu não gostei. Eu acho que eu vou tirar. Acho que eu vou tirar. Bom, vou colocar meus acessórios e arrumar o lugar para gravar. Claro que eu faço. Acho que eu vou fazer a minha... Preparar a sua roupa. Pim... Pouco. Pouco. Se preparar... Ai, gente. Modéstia à parte. Os looks têm ficados muito bonitos. Eu já gravei dois e nem mostrei para vocês. Esse aqui é o terceiro, olha. Da blusinha vermelha com uma calça preta. Mas passa lá no meu Instagram para vocês verem ideias. Porque eu sei que, assim, muita gente quer ideias, não tem. E faz sempre no mesmo, sabe? E o vídeo está muito bacana. Os looks bem diferentezinhos, sabe? É... Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vão se inspirar bastante nessa época de festa junina, né? Esse look aqui, gente, eu amei, olha. Ele é o vestidinho. Né? A blusa vermelha por baixo do vestidinho. Ficou tudo. Gente, eu amei, gente. Sério, sinceramente. Eu amei todos os looks que eu muntei até agora. Ah, gente, estou chateada. Olha, eu coloquei esse look que eu amei. Mas, olha, eu arrebentei o meu short saia. E aí eu tive que amarrar para trás para poder segurar aqui, assim, ó. Poxa, esse look ficou tão bonitinho. Agora eu não sei como eu vou consertar isso aqui, né? Fiz algumas fotos, bem no improviso. Faltam dois looks para eu poder terminar esse vídeo. Poxa, eu fiquei chateada. Não estou falando. Caramba. E aqui já está seguindo, começando a bagunça já, né, gente? Porque eu já falei para vocês como é que fica, né? Eu gosto de gravar. Terminei aqui a gravação. Esse foi o último look. Aí estava pagando a academia, né? Porque eu falei para vocês que em julho eu ia voltar. E aí paguei a academia aqui, né? Dei mensagem lá para a academia, fiz um pix. E eu acho que eu vou malhar. Agora, olha, eu fiz tudo que eu tinha que fazer hoje, nem acredito. São 4h25 da tarde e eu consegui fazer tudo. Esse vídeo foi o mais demorado. Eu deixei para fazer ele um pouco tarde também. Eu almocei, descansei, né? Depois eu fiz. Mas deu tudo certo, gente. Agora você tem que fazer as edições, né? Que é o mais trabalhoso. O que eu estou fazendo aqui, gente? Não estou fazendo igual das outras vezes. Que eu deixei tudo para guardar depois. Negativo. Isso aqui eu vou até pôr para lavar. Isso aqui também. Deixa eu estar no chão. Dessa vez eu estou dobrando tudo. Vou guardar tudo para não ficar bagunça na minha cama. Vou para a academia, como eu já falei para vocês, né? Paguei agora. Esse aqui eu vou ver se a costureira ajeita para mim. Vou logo para a academia. E amanhã eu já organizo o meu horário para poder malhar. É cedo. Eu gosto de malhar cedo. São agora quase 5h da tarde. Meu pai foi buscar o Tomás na escola para mim. Que ele viu que eu estava toda enrolada aqui. E ele, ah, vou deixar que eu busco o meu next. Aí eu falei, tá bom. Graças a Deus eu tenho meus pais, gente. São a maior rede de apoio que eu tenho na minha vida. Tudo o que eu preciso. Tudo. E eles estão sempre aí, sabe? Me auxiliando, me ajudando. Embarcando nas minhas loucuras. E é isso. Deixa eu guardar isso aqui. Tirei o batom, né? O gloss vermelho. Porque, enfim, vou com esse penteado aí mesmo. Lookinho de academia. Vou só botar o tênis. E vou jogar essa blusa aqui por cima. Então bora, gente. Que eu estou cheia de saudade. Mota eu botando só na academia. Fiquei um mês sem malhar. Vou morrer antes de saudade da academia. Bora. Cheguei, gente. Da academia agora. Agora não. Tem uns 10 minutinhos. Aí postei vídeo novo, né? Liberei, na verdade, pra vocês. Calma aí. Deixa eu até mostrar pra vocês aqui no meu Instagram. Aqui. Da festa junina. Olha quem veio pra eu ajudar a gravar. Hello, pessoal. Essa aqui? Hello, Nina. Não sei como é que essa garota veio. Se eu fosse ela novinha, não. Ela veio aqui mais cedo. A gente combinou duas. Quebra! Não é que paga. Márbio, olha que paguei. Não deu a volta com dinheiro. É. Falei com ela. Você vem duas horas pra gente poder gravar. Que eu tinha um negócio de festa junina. Queria que ela me ajudasse. A bênção veio aqui, gente. 4 e 10 da tarde. Começou a me ligar. Eu tava trabalhando. Em casa. Podia muito bem vir. Dava pra vir. Tá arrumando desculpa. Não dava. Dava. Tá arrumando desculpa. Aí me cheguei aqui e falei. Que? Não vou receber, não. Porque eu tinha que ir pra academia, né? E porra, tô voltando hoje. Eu tava doida pra ir pra academia. Falei, o quê? Vai voltar. Só que, tipo assim, vai voltar de sacanagem, né? Agora eu desço na escada dela lá embaixo. É uma garota. É uma garota. Então vai. Vai pra casa. Ah, caralho. Aí foi mesmo. Duas escanejadas das ideias. Aí foi. Foi uma aniversário que a perna é retardada, caralho. Falei, pô, academia. Que você quiser fazer hoje. Você vem hoje. Se você quiser fazer amanhã. Ela é até que é porque foi aí. Quando eu voltar, quando eu chegar da academia, me avisa. Ela vem mesmo. Ai, Lorena. Vai. Agora, pelo menos, o meu já fiz. Agora vou ajudar o dela. Eu quero gravar um outro vídeo. Só aproveita que ela tá aí e vou gravar logo. A janta trabalhos. É sobre. É sobre. Enquanto Thalia tá ali montando o cenário, gente. Esses meses fazer trança no meu cabelo. Eu já tava com essas daqui. Fazer algumas outras. Acho que vai ficar legal pro vídeo que eu quero gravar de se arrume. Ah, tô gostando. Gente, eu tô numa vibe de trancinha aqui. Não tô entendendo. Ai, gente. Acabei de fazer um lookzinho aqui. Olha. Bem Barbie pro meu Instagram. Nem gravei pra vocês aqui. Fiz algumas tranças. Fiz algumas mais tranças aqui. Queria muito saber fazer aqui atrás. Porque eu amei essa vibe aqui. Tava comendo no Catali que eu não vou tirar. Eu vou dormir assim. Vou pra academia amanhã de manhã assim. E se eu descobrir alguém que faça trança, eu vou fazer pra trás também tudo. Acho que eu vou usar mais vezes as tranças assim. Me achei linda, gente. De trança. Me achei muito bonita de trança mesmo. Tô tirando a maquiagem, gente. Olha, eu vou dormir de trança. Não fiz no cabelo todo, não. Mas vou dormir com trança. Vou tirar a minha maquiagem. Tô usando essa água micelar aqui, ó. E vou cobrar a academia amanhã cedo. Né? Que é já que eu voltei. Eu voltei com tudo, né? Vou tirar a maquiagem pra poder dormir. E, ó. Tinha tirado um pouco, mas ainda tenho. Vou mostrar pra vocês o que eu tô usando no rosto. E meu celular, ó. Aí acho que não dá pra ver não. Mas já tá sujo, ó. Troquei a capinha branca. Falei que ia sujar. Tem como. Tem como mesmo. Mas nem acredito que eu gravei até meus conteúdos de que eu ia gravar amanhã. Gravei, adiantei bastante coisa do meu trabalho. Amanhã eu tô com um dia mais folgado, né? Mas mesmo assim, acho que eu vou adiantar alguns trabalhos da semana que vem. E algumas edições também. Mas é muito bom o planner. Eu já falei que eu não vivo sem planner, né? E pra mim planner é um adianto. Porque quando eu vejo que eu só consigo... Eu vejo, eu percebi que eu só consigo me organizar com planner. Coloco tudo ali e vou dando check. Ó, eu vou usar isso aqui. Que é um preenchedor, gente. Nada mais é do que um preenchedor das linhas. Mas eu senti que melhorou muito aqui, olha. Aqui eu acumulava muito... Vocês que acompanham esse arrume comigo aqui, vê que a base sempre marcava aqui, né? Tá marcando bem menos, né? Levando em consideração que eu tô usando só uma semana. Mas já tô encantadíssima. Então eu tô passando de manhã, minha rotina matinal. E tô passando também na minha rotina noturna, né? Ele é bem queladinho, aquazinho, sabe? Sensação gostosinha. E de noite eu só vou usar ele hoje. Vou usar assim. Aqui, ó. Tem muitas linhas aqui. E aqui assim. E vou passar um... Um balmezinho na boca. Vou usar o carmelho hoje não. Vou usar manteiga de cacau mesmo pra dormir. Tá acabando. E é isso, gente. Vou encerrar o blanco pra vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar um pouquinho. Não esqueça, se você gostou, clica no gostei, se inscreva no canal se não for inscrito. E me acompanha no Instagram pra gente ficar sempre pertinho.